Vamos entender como é que age o chumbinho no corpo e quais são os cuidados que devem ser tomados em caso de contato com veneno. Mesmo um contato, como o pessoal da Prefeitura de São Paulo disse, ah, eles não engoliram, eles não comeram o chumbinho, eles apenas tiveram contato. O que que isso pode provocar e quais são os cuidados que eu devo ter? A gente convidou então o médico toxicologista Álvaro Poutinelli pra dar esses esclarecimentos aqui ao vivo pra você, pro senhor e pra senhora aí. Obrigada, doutor, pela disponibilidade em conversar com a gente, tô vendo que o senhor tá no dia agitado aí, eu sei que a gente ligou meio que em cima da hora. Pra dar esses esclarecimentos, né, doutor, primeiro, quais são os sinais de alerta? No caso das crianças, parece que só teve um contato com as mãos que elas não engoliram. Como eu sei que é chumbinho, o que que eu posso verificar na criança? Boa tarde, bem-vindo. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar desse assunto que é importante. Os principais sinais da intoxicação por chumbinho, né, foram aqueles até que foram mostrados agora há pouco com bastante precisão na arte feita por vocês. Então, nós devemos prestar atenção se a pessoa, criança ou adulto, apresenta salivação intensa, apresenta ruído ao respirar, porque começa a haver um aumento da seca pressão pulmonar, se a pessoa começa a ter náuseas, vômitos e tremores musculares. Quando a gente suspeita que há esse tipo de evento, não devemos perder tempo, tem que imediatamente procurar o serviço de saúde pra tomar as medidas necessárias. Há substâncias que revertem o efeito do chumbinho, mas elas só podem ser utilizadas dentro do serviço de saúde. Não existe um antídoto que a gente possa ter em casa. E agora, num contato eventual, onde não há ingestão, fundamental, lavar bem as mãos, né, se teve contato com a mucosa oral, mas não chegou a engolir, também lavar bastante, com bastante água. Contato ocular, lavar com bastante soro fisiológico e imediatamente procurar um serviço de saúde. Então, tem que ir pro hospital, não tem jeito, mesmo se eu só peguei. Mesmo se você pegou, se você tem a suspeita que você manuseou de forma inadequada, você tem que procurar o serviço de saúde. A gente não sabe o contato que a pessoa teve, o grau de exposição. Se foi uma exposição leve, provavelmente não vai ter maiores consequências. Mas, avaliar se é o grau de dano à saúde, se foi leve, moderado ou grave, não deve ser feito pela própria pessoa. Não dá pra fazer um autodiagnóstico. Ela tem que procurar um serviço de saúde pra ser orientada. Ô, doutor, o procedimento, então, que o pessoal tomou lá na creche, né, apesar de terem falhado em ter deixado o veneno lá acessível pras crianças, mas eles fizeram corretamente. Mandou pro hospital, lavou e mandou pro hospital. Agora, as crianças ficaram internadas até agora pela manhã, tiveram alta. Ainda tem que ficar em observação, porque a gente recebeu a informação que eles terão de fazer novos exames. Por quanto tempo isso continua? Então, eles vão fazer novos exames por pelo menos 3 a 4 dias de acompanhamento clínico. Temos que lembrar também que quando falamos de veneno de rato, há duas classes. A classe dos venenos que são oficiais, que são os venenos adequados, os rodenticidas, que é o nome técnico, e os venenos clandestinos, que é o caso do chumbinho. Então, para ambos os tipos de veneno, tanto aqueles que são adequadamente aplicados como profissional... Ah, a gente perdeu aí o contato com o doutor Álvaro Pultinelli. Voltamos? Será? Voltamos. 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 Pode concluir, doutor. Concluindo, então. Nós temos dois tipos de venenos. Os venenos que são de uso técnico adequado, para eliminar os roedores, e os venenos clandestinos. Ambos os tipos de venenos têm antídotos que podem ser aplicados no serviço de saúde. E como é que se faz o controle disso? Pelos sintomas e por exames laboratoriais específicos. Então, essas crianças vão ser avaliadas, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista laboratorial. A partir desse momento que não tem mais sintomas, que os exames estão normais, elas vão ser liberadas. Aí, doutor, esclarecendo para a gente, então, quais são os sintomas e a forma de atuação. Muito importante isso dizer, lava e corre para a unidade médica, porque isso já fica de alerta para todo mundo. E as crianças com essa observação, por pelo menos três, quatro dias aí. Obrigada, doutor. Bom trabalho para o senhor. Eu quero agradecer a oportunidade. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigada. Ó, então você vê aí o alerta dado, né, gente? Qualquer contato com o chumbinho, ou com qualquer veneno de rato, lavar a mão, lavar a boca, lavar o olho, lavar, mas lavar bem lavado. Sabe aquele jeito que a gente aprendeu durante a pandemia? Várias vezes, esfregando mesmo e corre para a unidade de saúde, porque tem tempo. Tempo para você conseguir reverter aí essa ação desse veneno no corpo humano. É muito sério.